Escola de Anag Caso, seminário produzindo por mil homens, uma verdadeira escola de campeões. Qual o seu nome? Pastor Rui Silveira. O que você aprendeu com a escola Anag Caso, seminário produzido por mil homens? É como você passar para aquela pessoa que é o seu cliente, como que o seu produto é o melhor do que tem no mercado, através da persuasão. Esse foi um dos grandes segredos da Escola de Anag Caso e o seminário produzido por mil homens que eu aprendi no dia de hoje. Eu indico para todos aqueles que querem crescer e vencer essa crise no poder do nome de Jesus Cristo. Eu aprendi hoje que a gente não pode desistir das coisas, da vida. A gente tem que ser guerreira, forte, nunca ficar parada ali no tempo, correr atrás dos seus objetivos. É o que eu vim pedir para mim. Escola de Anag Caso, seminário produzindo por mil homens, uma verdadeira escola de campeões no Templo dos Anjos.